Sobre Parnaíba, estou dialogando com o prefeito Monsanto, com a sua equipe, com os próprios empresários do nível local. E, na verdade, eu soube que já o Ministério Público e também a nossa Procuradoria estudam do ponto de vista jurídico, porque é um conflito de competência e há necessidade, nesse instante, de uma decisão. Nós temos uma situação que visa proteger a economia, e eu acho que é um caminho que tem que ter uma preocupação, mas nós temos, do outro lado, o risco de vida. São pessoas, aos milhares, que estão morrendo do Brasil. E o Piauí não quer isso. Parnaíba é uma cidade turística, uma cidade que é um grande polo para o Ceará, para o Maranhão, para outros lugares do Brasil e do mundo. Por essa razão, precisa de muitos cuidados. Nós entramos juntos nesse caminho e eu agradeço a toda a equipe da Prefeitura de Parnaíba pela forma correta com que trabalhou junto conosco, a cidade, as pessoas das várias áreas, e temos que sair dessa juntos. É esse o apelo que eu faço. Juntos, vamos vencer o coronavírus.